Todos os meus grandes colegas, e quero dizer, Sr. Presidente, e aí me permita, meu colega Kleber Verde e também Costa Ferreira, e V. Exª, que é um amigo, um dileto amigo, veja só o que aconteceu ontem. Veja o que aconteceu ontem. Eu deparo com uma nota... Deputado Chiquinho Escócio, eu peço permissão, V. Exª, se puder, pegue outro microfone, e esse está com problema. Eu conheço o vozeirão de V. Exª, o povo do Maranhão, que tem que ouvir, é alto mesmo. Novamente, mais um minuto para o Chiquinho Escócio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava dizendo que aqui é uma satisfação estar aqui ao lado dos meus grandes colegas. Em especial, está aqui o Kleber Verde, que está na tribuna, Costa Ferreira, e V. Exª, que é do meu coração que está presidindo essa sessão. Eu ontem fui deparado com uma matéria no Cláudio Humberto, até que eu gosto da matéria do Cláudio Humberto. Só que a matéria do Cláudio Humberto diz que o meu patrimônio tinha aumentado igual aquele fenômeno dos pães, em 1.200%. Quem não sabe, e a jornalista que me ligou, eu disse que eu era, antes de chegar a essa casa, eu era empresário e bem sucedido. Eu comprei terreno no lago quando não valia nada. Eu comprei MSPW aqui quando não valia nada. Eu tenho sete projeções em Taguatinga... Sabe, Chiquinho, mais um minuto para você, ele não se concluir. ...que não valia nada. Agora, eu peguei, tinha no meu, na minha declaração de imposto de renda, todos esses bens, só com preço defasado. Quando foi agora, em 2010, eu tive que atualizar, até por sugestão do meu advogado, para que nada pudesse vir contra mim. Aí eles fazem uma ilação, dizendo que para o Brasil inteiro, que é um absurdo o que eu tenho. Não, eu vou dar uma procuração para aquela jornalista, para ela ficar com os bens que não são legais meus. E eu quero, aqui, ao vivo e a cores, dizer a esse Brasil, o que tem ali foi exatamente ganho com o suor do meu rosto. Um abraço para os senhores. Muito obrigado.